Música Plena é o sistema que reúne os projetos e produções musicais dos Departamentos de Música das Uniões Brasileiras da Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma O sistema Música Plena é composto por três projetos principais Em primeiro lugar, a Orquestra Filarmônica Reformista É um projeto que congrega músicos de todas as regiões do Brasil num grupo musical de referência A finalidade principal da orquestra é estimular os instrumentistas a aperfeiçoarem os seus dons para melhor louvarem o nosso Deus Em segundo lugar, a revista Música Plena que tem o objetivo de trazer informações sobre projetos e eventos musicais e também divulgar a filosofia cristã da música sacra Em terceiro lugar, mas não menos importante o Ministério de Louvor É um projeto que busca aproveitar o poder da música para impactar as congregações Os cultos se tornam muito mais fervorosos quando usamos bem a música O projeto estimula a formação de grupos de louvor a capacitação de líderes de louvor com a finalidade de otimizar o canto congregacional e integrar a música à liturgia dos cultos Organizamos seminários, eventos de treinamento para os músicos e também para as congregações tudo com o intuito de desenvolver a música nas igrejas O Ministério de Louvor também faz produções autorais reformistas Temos o Ministério de Louvor Corinhos O Ministério de Louvor Devocional e o Ministério de Louvor Kids que produzem música reformista para as congregações de adultos e também para as nossas crianças Além das produções próprias o Ministério de Louvor valoriza o Inário Louvores ao Rei que é uma ferramenta poderosa para estimular o cântico nas igrejas